Bom, começo do mês eu comprei algumas coisas para estocar. Isso aqui, gente, é alga nori. Eu comprei um pacote de 50 folhas. Eu gosto de fazer sushi. Nós temos aqui repolho. Repolho é uma coisa que dura bastante também. Então, é uma folha prática. Temos cebola ali. Deve ter comprado mais cebola. Isso aqui é para comer... não é para estocar, né? Isso aqui também não está para estocar, nem está para estocar. Isso aqui é semi-estocável, né? Laranja. São compras do começo do mês, né? Isso aqui eu uso direto. Limão, gengibre. Temos aqui tomatinho, temos aqui um pouco de chia. Sementes dá para estocar em geral. Isso aqui é quinoa. Gengibre. Não, gengibre não. É gergelim. Temos aqui a vitamina B12, que é o suplemento. Água, né? Gelada, que está muito calor. Aqui tem um pouco de casca de abacaxi, metade de um limão e casca de limão, porque eu uso também. Isso é um fator de sustentabilidade, economia e também é nutritivo. Aqui nós temos um pacote de alga wakame, também dá para estocar, né? E tomates também, que é semi-estocável, mas eu geralmente uso bastante tomate também. Eu tenho o hábito de comer castanhas, mas geralmente eu estava comprando aos poucos e comia quando dava vontade, ia lá e comprava, né? Só que eu acho que isso não é muito econômico, né? E castanhas realmente não são baratas. É o aspecto mais caro, assim, do meu crudivorismo. E é a minha fonte de gordura, muitas vezes, também. E eu gosto, né? Então, dessa vez, eu resolvi estocar castanhas. Então, esse aí eu costumo chamar que é meus dois potes de bolachas. Eu chamo as castanhas de bolachas crudívoras, né? Aqui na minha cidade, castanhas não são nem um pouco baratas, tá? A castanha do Pará é a mais barata que tem. Essa castanha quebrada, não inteira. Um quilo dela sai R$30,00, sendo que outras, sai quase R$80,00, R$90,00, R$100,00 o quilo. Então, dá para estocar castanha também para ir usando nas refeições. Eu penso que a economia tem muita relação de não comprar diariamente, né? Não sair para comprar diariamente. Dá para economizar dessa maneira, mas é uma pessoa muito disciplinada, né? E para mim, é mais interessante comprar algumas vezes durante o mês para eu poder economizar. Aqui no caso, como é que você pode estar estocando um pouco as frutas, né? Você comprando elas verdes. É claro que elas vão amadurecer, né? Eu sou uma pessoa que come bastante frutas, bastante bananas, né? E quando elas vão amadurecendo, eu vou colocando elas na geladeira. Esse abacaxi, ele já está maduro já. Eu vou comê-lo. Algumas coisas eu já vou comer e outras eu comprei para outros dias. E aqui nós temos, né? Três mamãos e um abacaxi também. Esses mamãos, eu não vou comê-los hoje, né? Nem esse abacaxi. Provavelmente, nenhum desses dois, nenhum desses quatro, eu vou comer hoje. Então, é aquilo lá que eu falei. É a compra que eu fiz hoje com várias frutas mais verdes e algumas já prontas para eu comer. Umas eu vou comer já e outras eu vou comer nos próximos dias. Aqui temos mais bananas também. Não estão tão verdes como aquelas, mas estão aí para eu comer, talvez amanhã ou depois de amanhã. Então, o fato de não ficar comprando diariamente coisas frescas para comer, eu acho que isso é um diferencial na hora de você economizar na compra de vegetais. Lembrando que eu não uso fogão, eu não consumo gás, né? Então, nesse fator eu não tenho gastos. Eu também não gasto, em geral, com produtos refinados, industrializados. Eu não uso sal, açúcar. Também não consumo arroz, também não consumo feijão. Meu negócio mesmo são as folhas, legumes e frutas, né? Tem folhas que são mais fáceis de estocar, como é o repolho, né? Outras eu posso até ir comprando e, quem sabe, algumas até plantar, né? Isso é também, plantar parte do que se come, pelo menos as folhas, é um fator importante de economia e sustentabilidade. Aliás, economia, não, a sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade, ela tem a ver com a economia. Então, realmente, plantar parte do que se come é uma coisa, evidentemente, econômica. Vocês vão falar, ah, dá trabalho. Mas algumas coisas nós podemos plantar, né? A gente sabe até de pessoas que plantam em apartamento, né? A gente não está só economizando, como diminuindo a questão do veneno no mundo, né? Na nossa mesa e no mundo. Repolho triturado com limão, acho que três fatias de limão sem casca, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de castanhas trituradas junto, metade, parte de um tomate eu triturei. Depois eu acrescentei a outra metade do tomate, já, assim, depois que eu triturei, eu só acrescentei a outra metade do tomate e um pouco mais de castanhas, né? Eu triturei parte das castanhas e do tomate junto com o repolho, a alho e cebola a gosto. E parte, em vez de eu colocar com tomate e castanhas, eu coloquei com sushi. Então, parte dessa massa eu enrolei no sushi e parte eu misturei com tomate e mais castanhas.